Olá, eu sou Carlos César Almendra, do Conexão Marxista. O governo Bolsonaro atingiu 37% de aprovação, ou seja, 37% dos brasileiros acham, nesse momento, que o governo Bolsonaro é ótimo ou bom. Isso diante de uma situação na qual a Amazônia arde, e o presidente diz que a Amazônia não arde, o general Pazuello, ministro da Saúde, faz desfaçatez, finge-se de morto diante dos 108 mil mortos. 108 mil até o momento, porque vai, infelizmente, morrer muito mais pessoas diante da situação e diante do descaso desse governo, e sobretudo do Ministério da Saúde, que apenas gastou 29% do seu próprio orçamento diante de tal pandemia. Um governo no qual o Jair Bolsonaro, diante das mortes, fala E daí? Ou, todo mundo vai morrer um dia? Ou, eu não sou coveiro? Jair Bolsonaro, que fica, diante da pandemia, andando a cavalo pra lá e pra cá, andando de jet ski, organizando churrascos, andando sem máscara, num momento que não se sabia se ele tinha ou não contraído o coronavírus. Portanto, Bolsonaro, aquele que ameaçou dar o golpe em maio, intervir no Supremo, destituir os 11 ministros, e mesmo diante de tudo isso, 47% da população acham que o presidente não é o responsável. Como explicar, portanto, essa aprovação de quase 40% dos brasileiros ao governo Bolsonaro? É isso que nós veremos no vídeo de hoje, após a vinheta. Antes de entrarmos na temática do vídeo, eu peço pra vocês que já deem o like, pra não esquecer, afinal de contas, creio que vocês já conhecem o canal, e conhecem a nossa temática aqui, nossa distribuição de temáticas, porque, ora, estamos falando do governo Bolsonaro, ora, estamos falando sobre livros do marxismo, ora, estamos falando sobre cinema, né? Não só eu, como os demais camaradas aqui do canal, né? Então, pra quem tem dúvidas ainda por que essa oscilação de temáticas, né? Vai lá no vídeo inicial, onde eu explico o projeto do canal, e aí você vai entender a importância e a amarração de tudo isso, né? Não é coisa desconexa. Muito bem, vamos lá. Não só eu, mas várias outras pessoas já estão dizendo aí que o que explica, inicialmente, essa subida da popularidade do Bolsonaro tem a ver diretamente com o auxílio emergencial, certo? Isso é meio que X em evidência, né? Simplesmente o auxílio emergencial de R$600, ele que é superior ao Bolsa Família, que variava aí entre mais ou menos R$70 e R$170, né? O fato de chegar o auxílio emergencial em três parcelas para as populações, dependendo da família aí, né? Poderia chegar a R$1.200 por mês. O que acontece? Você passou a ter um nível, dentro dessa miséria material que nós vivemos no Brasil, passamos a ter aí um nível de consumo melhorado, por incrível que pareça. Ou seja, segundo dados oficiais aí, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o mês de junho, no mês de junho se verificou uma diminuição da extrema pobreza no Brasil, que não se verificava nos últimos 40 anos. Ou seja, em plena pandemia, em plena situação na qual o governo é um verdadeiro desgoverno, né? Não combate, não age no sentido de mitigar essa pandemia internamente no país. Ele foi aí pressionado a dar esse auxílio emergencial para as pessoas literalmente não morrerem de fome, sendo que o Paulo Guedes queria o voucher, que é a palavra que ele adora, voucher, de R$200, mas o Congresso acabou aprovando os R$600, os três pagamentos, agora mais dois, e com isso, literalmente acabou se reverberando nessa pesquisa de opinião, sim. Ou seja, o Bolsa Família, que tinha consumido R$34 bilhões durante todo o ano de 2019, esse auxílio emergencial consome R$50 bilhões por mês. E aí nós vamos verificar uma verdadeira queira de braço entre o Bolsonaro, que quer se reeleger e já está em campanha. Sempre é bom lembrar que ele está em campanha desde os seis primeiros meses de governo, mas agora, diante da situação atual, onde simplesmente seus índices de aprovação melhoram um pouco, e ele já tinha começado a, digamos, não fazer tantas estripulias, afinal de contas, cada vez que ele fala em corrupção, aparece aí a figura do Queiroz, que é uma verdadeira assombração para ele, tanto é que ele se elegeu com discurso anticorrupção e agora ele já nem prioriza mais isso. Não é mais nenhum mote central dos seus discursos. Ou seja, agora ele só se restringe a falar que está combatendo o sistema de forma genérica, e se combater o sistema é a guerra ideológica, é a destruição, é a implosão das instituições. A gente vai vendo isso, ou seja, à medida que você vai destruindo internamente os órgãos de defesa da Amazonas, mudança de administrações, nomeações de gente que não tem nada a ver, então ele vai tudo implodindo por dentro. Esse é o projeto dele de colocar em marcha esse projeto ultraconservador dele. E junto com isso, o projeto ultraconservador, ultraliberal do Paulo Guedes e da sua equipe, no sentido de privatizações, mercado financeiro. Só que o que acontece, gente? Isso tem uma grande contradição, porque afinal de contas, uma vez que, desde o governo Temer, nós estamos vivenciando a realidade da PEC 95, que vamos nomeá-la com um adjetivo correto, que é a PEC da morte, ou seja, querer fazer com que você tenha um congelamento do teto de gastos em 20 anos, isso faz com que, simplesmente, o Estado não vá promover grandes investimentos, ele não vai promover nenhum projeto de desenvolvimento interno, e a gente, na prática, está vendo isso, afinal de contas, com mais de um ano e meio de governo Bolsonaro, o que ele inaugurou de significativo? Nada. Absolutamente nada. Ele só foi, no mês passado, inaugurar um trechinho da transposição do Rio de São Francisco, que é uma obra do governo petista e já estava 97% pronta. Então, ele não tem o que inaugurar. Pode ver, não construiu novas estradas, não faz escolas, não investe universidade, não faz absolutamente nada, porque esse é o seu projeto, é o governo do desgoverno. Agora, com esse auxílio, aquele cara que está na extrema miséria, que passou a ganhar, portanto, três vezes mais em relação ao Bolsa Família, porque isso só mostra que o PT ficou bebendo nessas fontes do liberalismo, todos os seus economistas, todos os seus intelectuais, quando iam tratar de economia, seja Aloysio Mercadante, Paul Singer, o Celso Daniel, o seu irmão Bruno Daniel, Tarso Genro, todo mundo, e muito mais, né? Guido Mancler, que não era nem do partido, mas também virou do governo, né? Todo mundo bebeu no liberalismo, porque isso é um verdadeiro câncer que você tem dentro das universidades de economia. Você, quando entra para um curso de graduação de economia, você já vai aprender isso logo no primeiro ano. Eu falo por experiência própria, porque antes de fazer ciências sociais, eu, com a minha ilusão dos 17 anos de idade, né? Fui fazer ciências econômicas, né? Porque, afinal de contas, eu imaginava, né? Como é que a gente pode dar uma contribuição da perspectiva de esquerda, né? Via economia. E são as primeiras coisas que você aprende, né? Ou seja, aprende que só pode emitir mais dinheiro se você tiver uma correspondência de crescimento econômico. Portanto, se a economia cresceu 1%, você só pode ter uma expansão da base monetária de 1%, porque, senão, gera inflação. Bom, a pandemia deu um tapa na cara de todo mundo, mais do que nunca, mostrando que isso é uma falácia, tá? É uma teoria equivocada. Ou seja, simplesmente, Paulo Guedes aí inundou o mercado com 1 trilhão e 200 bilhões e não aconteceu nada, não teve explosão da inflação. Você está tendo esse auxílio emergencial aí distribuído nos meses, que é o triplo do Bolsa Família. Triplo ou, às vezes, 5, 6 vezes mais que o Bolsa Família, né? E não teve explosão da inflação coisíssima nenhuma. Aliás, é bom lembrar que no ano passado nós tivemos aí 5% de crescimento da atividade agropecuária, né? Que vai ser o grande negócio das exportações brasileiras. É e continua sendo. Então, agora, em plena pandemia, colocou-se o quê? Que o parâmetro desse assistencialismo mitigado é agora esse padrão de 600 reais. Ou seja, Bolsa Família já vai para os anais da história. Não tem mais como voltar com isso. Se você voltar, você está voltando num padrão inferiorizado. Embora a gente nunca pode achar que... Nunca diga nunca na economia, né? O grau de superexploração da miséria brasileira, né? Da miséria latino-americana, sempre se renova, sempre se reinventa, né? Portanto, o PT ficou aí bebendo nos livros de economia do pensamento liberal, né? Nos livros de Rossetti e Companhia Limitada, né? Foi beber lá na escola regulacionista do Alain Lipietis, né? Que misturava keynesianismo com marxismo, com escola dos análises. Ou seja, e aí produziu o quê? Essas coisas absurdas, né? A tal ponto, vou dar um exemplo aqui, o próprio Tarso Genro, quando foi governador, havia um piso da educação que ele próprio descumpria. Ou seja, o Tarso Genro, como ministro... Ministro, perdão, como governador petista, descumpria o próprio piso para ser dado para os professores. Em nome do quê? Em nome de você obedecer essa lei de responsabilidade fiscal, que na prática é uma lei de responsabilidade social, que destrói socialmente as camadas mais vulneráveis. E aí, consequentemente, nós temos agora o quê? Essa contradição em movimento que vai... Nós vamos acompanhar isso até as eleições. Aqui a gente não tem que fazer futurologia, né? O canal aqui não é para isso. A gente tem que acompanhar e analisar. Ou seja, de um lado, o Bolsonaro, querendo a manutenção da sua taxa de popularidade. E para isso, ele tem que, miseravelmente, criar mecanismos, né? Ele, com o seu governo, né? Com o seu ministro do governo, criar mecanismos para manter esse assistencialismo, o que confronta-se contraditoriamente com a PEC do teto de gastos, né? Então, entender, da nossa perspectiva marxista, é isso. Entender o movimento das contradições. Uma das principais palavras, que, na verdade, é uma categoria que você tem que entender no marxismo, é a contradição. É o movimento do que o ser é e o que o ser vai sendo, vai sendo nas suas contradições cotidianas. Ou seja, de um lado, você tem o Paulo Guedes sendo pressionado por mais privatizações, por mais liberalismo, e, por outro, é um certo freio de tudo isso porque tem que usar parte do dinheiro para esse assistencialismo que, no Brasil, não pode abrir mão disso. Não tem como abrir mão disso, dada a sua extrema desigualdade social, uma miséria com uma população imensa, né? Já foi mostrado anteriormente aí que 100 milhões de brasileiros estão aí vivendo com menos de meio salário mínimo, né? De 413 reais, né? Então, não tem como você resolver essa situação. Ou seja, é bom lembrar, né? Todo esse neodesenvolvimentismo que o PT bebeu e agora foi varrido rapidamente no governo federal, o Felipe está tratando tudo isso aí num dos principais livros sobre a América Latina, né? Do Cláudio Katz, sobretudo no capítulo sobre o neodesenvolvimentismo, que, além de tudo, né? Se bebeu também. O PT foi beber nas fontes de Maria Conceição Tavares, de Bresser Pereira. Então, vejam lá os vídeos do Felipe. E o Macario, né? Está começando de forma introdutória, já introduziu o primeiro vídeo sobre a nova direita, né? E virão os próximos, né? E é bom salientar que, na perspectiva dessa nova direita, esse assistencialismo tem que ser combatido. Então, essa é a contradição em movimento que nós vamos verificar, né? De um lado, as pressões do liberalismo, do Paulo Guedes, né? Aquilo que foi chamado de debandada, saiu dois caras e fala que é debandada, né? É um absurdo. E, de outro, o Bolsonaro querendo manter a sua popularidade, né? Tudo isso tem a ver com a crise estrutural do capital. Eu já estou preparando um vídeo aí sobre essa obra do Mesários. Mais pra frente aí, vocês vão ver isso, né? Então, entendam aquilo que eu falava lá atrás, né? Nós temos aqui uma integração. Os vídeos aqui apresentados têm que ser assistidos todos, né? Eu sei que algumas pessoas têm suas preferências, mas tem que entender que está tudo concatenado, está tudo conjuminado aqui no canal, né? Os vídeos parecem soltos, mas não são soltos. Eles têm uma amarração, ok, gente? Então, mais uma vez peço o vídeo, divulguem o nosso canal, deem o joinha, compartilhem esse vídeo e virão novos vídeos aí que a gente vai tratar dessas temáticas e eu, particularmente, ainda vou falar mais desse movimento liberal aqui do governo Bolsonaro. Que, inclusive, quando for falar de governo Bolsonaro, esse será meu próximo vídeo. É isso aí. Um abraço a todos. Tchau.